Vale a pena ouvir de novo, Flashback. A gente ouve por aqui, Energia na Veia. Nesta noite no terror da veia, a chapa vai esquentar. Vamos fazer todo mundo pular aí. Senhor Ribeiro Domingo, onde estão vocês? Aqui. Vamos lá, Camicão. Vamos lá então. Vai, Camicão. E... Vamos levantar com volta assim, ó. Ela é Jantai, a jantai sim. Vai, Gil. Entre nessa festa, o cantar faz leve você. O que? Se eu sonho mais novo, 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 novo. Eu o que invito chamas mulheres, Mulher e menino. Silvio Domingo, Marcapinho. Euro a tal mundo fazer uma brincadeira, duas multíacas cada um. Beleza! E quem mais vem ganhando sabe quem são vocês? Quer ver todo mundo do lado? Vamos lá, o meu Rodrigo Fernando! Só vocês bem alto! Vamos lá! A próxima é sua, Matão! E... Elegria! I-M-C-A! I-M-C-A! Isso é festa! Elegria! I-M-C-A! DJ Fradinho e DJ Vardão! Eu tinha sido sojiva pena se eu nunca ficava lieira de D.W. mas que euin gets as seeποie ver isso aqui mentirá Vieira do糞 Tá afetada Já que o mau carro dele pegar foi a rápida Bep crabe Carrega no palco toma o защelho vai Basta tem pausa ai vai Que мозscene частos bater ai bater com e Senhoras e senhores! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Super Sonic, Sonic Super Sonic, Sonic DJ Kajiki Batalo A Sonic Rollerway Runs up to 88 And everybody knew that JJ Bass They were shaming We wonder why the girls seem to be Serum-punnin' like the whole Chicks that are rockin' your world Super Sonic Super Sonic The big, everlastin' in Super Sonic, they can hear what I say Fast enough to say Super Sonic, they gotta chill, rock, rock It's like, it's like Super Sonic Who knew that tonight? Umand! Uh, 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 uh Uh, uh, uh! Carけ Lina Umand! We'reない! Of course we're shaking our van This is Russian times 80 We're niin, let's dance vomomora, vomomo dançar And then next year Umand! Eu sou DJ Cachico e DJ Vagão! It's pure rock and roll! Pula aí, assim ó! Vamos cantar! Quero ouvir vocês! Virar, virar, nas ondas do rádio Virar, nas ondas do rádio Essa é a nossa festa! Mas não, o que? Meu coração Passa! O que? A Revolução Chega o ar Energia da Venha Energia 97 Energia 97 Quero ouvir! Mais alto! Energia na velha Vamos lá, vamos dançar! Vamos tirar a mulherada pra dançar agora! Vamos lá, vamos lá! Vamos cantar! Vamos soltar a voz! Vai! Conta todos, conta de quem Quer fazer em todo o dia Que os meus amigos vai Mais! Vamos lá, para o alto! Vai! Vem, pega os sapatos Hoje é uma força soma luz Cantando duas, faz as suas As suas mãos e a sua Vem, pega os sapatos Os carros estão estacionados Cantando duas, faz as suas Vem, pega os sapatos Vem, pega os sapatos Vem, pega os sapatos Cheio de gasolina e óculos de fé Toda a banda forte, toda a banda forte Toda a banda forte, é não é a dor Solta a face aí! Oh 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 Vamos embora! Música 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 Eu quero que você venha onde estou, agora é a tua vida Aumenta a minha vida Aumenta a minha vida Aumenta a minha vida Eu quero que você venha a foto aqui, vai lá, vai Vai! Será que chega de noção? Será que nada vai acontecer? Soltam mais aí! Será que não se torna? Será que não se torna? Será que não se torna? O que você quer que você tenha? Yeah! Oh! Que lindo! Cada vez se aceitem Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros jamais Eu e você Uma salva de palmas DJ Prático DJ Vador Olha Queria Queria agradecer É lógico Os DJs da Energia na Veia Mas antes de qualquer coisa Agradecer a todos vocês que ouvem a Energia na Veia Que me atuam lá todo dia de manhã Da Energia 97 Obrigado 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 Vale a pena ouvir de novo Flashback A gente ouve por aqui Energia na Veia Energia na Veia Terima Amém.